Quase um quilo de entorpecente foi apreendido, escondido em uma árvore. Isso aconteceu no bairro Jardim Oasis, aqui na cidade de Iguatú, neste final de semana. Para ser mais específico, na noite da sexta para o sábado, aqui em nossa cidade. Olha só, na tela da rede social de quem nos assiste, cerca de 795 gramas de maconha. Por volta das 21 horas da última sexta-feira, o grupamento do Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas recebeu uma denúncia sobre uma possível atividade de tráfico de drogas na área da Lagoa da Bastiana, que fica no entorno ali do bairro Jardim Oasis, nas proximidades de um aprisco de ovelhas. E diante dessas informações, os policiais se deslocaram até o local, mas quando chegaram neste mesmo ambiente, não encontraram nenhum suspeito nas mediações. Mas durante as buscas, no entanto, foi descoberto esse tablete de maconha escondido sob uma árvore, camuflado por tijolos, e a equipe continua as buscas, mas, repito, nenhum outro item relacionado foi encontrado. Somente aí, esse constativo de entorpecente. Esse tablete de maconha foi apreendido, obviamente, apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatú, e, obviamente, que as autoridades seguem com as investigações na ideia de prender algum suspeito.